Olá, boa tarde. No ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi publicada a medida provisória que simplifica a renegociação de dívidas de estados e municípios com a União. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes pra gente. Olá, Paulo. Boa tarde pra você. Olá, Thaisa. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaisa, segundo o Tesouro Nacional, a medida provisória tem o objetivo de permitir que municípios e estados que estão dispostos a celebrar planos de recuperação fiscal com o governo federal, mas têm dificuldade de entregar toda a documentação exigida, possam celebrar esses planos, já que alguns documentos que eram exigidos de municípios e estados passam a ser suprimidos a partir da edição da medida provisória. São quatro documentos. Eles são os seguintes. Comprovante de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou seja, que municípios e estados estão depositando os valores relativos aos servidores públicos no fundo. Certidão de que não devem impostos federais, certidão de que não estão inscritos na dívida ativa da União, que é formada por impostos que não foram pagos no devido tempo correto, e certidão de que esses municípios e estados estão em dia com as responsabilidades relativas a planos de recuperação fiscal que foram colocados em prática pelo governo federal nos anos de 1993, 1997 e 2001. Como é uma medida provisória, assim que ela foi assinada e publicada no Diário Oficial da União, ou seja, esta quinta-feira, ela já está valendo, tem força de lei. Mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado em 120 dias, se não perde a validade. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí. O Banco Central aumentou a projeção para o crescimento da economia este ano. A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, subiu de 0,5%, estimativa de junho, para 0,7%. O crescimento do PIB é puxado pelo setor agropecuário. A estimativa de crescimento anual da agropecuária passou de 9,6% para 12,1%. Inflação em queda. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, o IPCA, 15, foi de 0,11% em setembro. O índice é 0,24 ponto percentual menor do que a taxa de agosto, que ficou em 0,35%. Foi o menor resultado para o mês de setembro desde 2006. O presidente Michel Temer já está de volta ao Brasil depois de cumprir a agenda em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ontem, último dia de compromissos por lá, o presidente participou de um evento do jornal britânico Financial Times. O ministro-chefe da Secretaria-Geral, Moreira Franco, destacou o programa de parcerias de investimentos. Segundo ele, as novas regras estabelecidas pelo governo para licitações e concessões criaram um ambiente de concorrência mais atrativo para os investidores. Mudamos todo o ambiente regulatório, dando prazos, garantindo a previsibilidade para que os investidores pudessem se organizar, fazer suas análises de risco. Demos tempo suficiente. Obrigou-se que toda a documentação fosse publicada, não só em português, mas em inglês e espanhol. O presidente do Banco Central mencionou a queda da inflação e a criação de empregos. O último número foi 36 mil empregos que foram criados e a produção, 0,8%, está consistente com uma grande recuperação da economia brasileira. O Brasil foi o destaque da edição do jornal Financial Times. O jornal publicou um caderno especial sobre o país, destacando as oportunidades de investimentos em infraestrutura. A publicação traz uma entrevista com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e destaca um programa com investimentos de 45 bilhões de dólares. No evento promovido pelo jornal, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou as reformas fiscais no Brasil. Um resultado muito importante político que nós esperamos das reformas é que nós criemos mais empregos, mais crescimento, mais renda, menos inflação. E no final do dia, isso é um benefício para todos. Durante o evento, o presidente Michel Temer garantiu aos participantes que o Brasil é um país seguro para investir. Nós somos, historicamente, um espaço de estabilidade, distante de focos de tensão geopolítica. Nosso desafio maior tem sido devolver ao Brasil o rumo da responsabilidade do crescimento e do desenvolvimento. O presidente também falou sobre concessões. Não importa para o cidadão se o serviço é prestado pelo Estado ou pela iniciativa privada, desde que haja um serviço acessível e de qualidade. Também em Nova Iorque, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre o resultado da arrecadação de agosto, que ficou em pouco mais de 104 bilhões de reais. O valor trouxe um acréscimo de 10,78% na comparação com agosto de 2016. O volume da arrecadação federal é um dos termômetros da economia e mostra o reaquecimento do mercado brasileiro. Vamos ver a avaliação do ministro. O impacto para baixo que teve na arrecadação exatamente da apropriação como prejuízo fiscal das provisões criadas pelos bancos como resultado dos créditos não recebidos durante a crise, esse processo de amortização fiscal das provisões dos bancos já está chegando ao final. Então, esse é um outro fator também que impulsiona a arrecadação, além do mais relevante, que é a recuperação da economia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.